Olá gente, tudo certinho? Professor Gabriel de Sociologia aqui para tentar dar uma resolvida na prova de Sociologia, comentar algumas questõezinhas. Essa foi uma prova da UEL, agora, 2024, 2023, 2024. Essa foi uma prova bem conteudista, com algumas questões muito interessantes, questões que muitas vezes você consegue perceber, essa questão é uma questão de filosofia, essa é uma questão de Sociologia, mas na maior parte dos casos eu percebi que as questões traziam ali uma, sabe, uma interdisciplinaridade, porém, não dá para saber que quem colocou aquela questão ali foi o Departamento de Filosofia ou o Departamento de Sociologia, por exemplo, no caso da questão do Walter Benjamin, da questão do Rousseau e da questão do contratualismo no geral, certo? Mas essas três questões, o professor Lucas já respondeu para vocês, né, já está na teoria filosófica, então eu não vou trabalhar aqui, certo? Mas elas caberiam tranquilamente dentro do conteúdo de Sociologia, tá? Outra questão, a questão sobre os povos originários, né, também caberia dentro de algumas questões antropológicas e tudo mais, mas quem vai trabalhar para vocês essa questão é o professor Samuel, de História, certo? Nós vamos nos ater, então, aí a cinco questões bem, algumas bem específicas do pensamento sociológico. A prova da UEL, como sempre, ela traz em Sociologia uma surpresinha, né, porque como o nosso cronograma é um cronograma extenso, ou seja, está lá. Todas as escolas sociológicas e todos os sociólogos, eles podem cobrar quem eles quiserem, porém, você pegando o termo e a ideia central, né, desses pensadores, como, por exemplo, estamos falando lá, eu estou na prova 1A, e a questão lá é a questão 9, é uma questão de um cara chamado Stuart Howe, certo? Você pegando o termo dele, você consegue responder, né, interpretando, sabendo o que aquele termo significa num contexto geral. Eu estou falando de um termo chamado pós-modernidade. Gente, se é pós-modernidade, nós estamos falando de um termo que corresponde a momentos atuais, contemporâneos, após a contemporaneidade, né? Então, dividindo a história ali, você tem história antiga, idade média, certo? Idade moderna e idade contemporânea. Pós-contemporânea, você vai ter, então, a pós-modernidade. Nessa pós-modernidade, como é que os sujeitos são? Você pensando dessa maneira, você responderia claramente isso, certo? Vamos responder comigo, então, ó. Então, eu não vou ler o textinho, mas, ó, com base nos conhecimentos sobre a produção de Stuart Howe acerca da identidade, assinale a alternativa correta. E lá no texto ele fala, né, o sujeito iluminista, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. Vamos lá? Ah, diz assim, o sujeito pós-moderno expressa o enfraquecimento da costura entre o indivíduo e sociedade, ou seja, o enfraquecimento da cultura, da relação forte do indivíduo e sociedade. O sujeito, ele é mais livre da sociedade. O que produz identidades fragmentadas, descentradas, fruto de mudanças estruturais e culturais. Então, você vê, o sujeito pós-moderno, ele é mais livre da sociedade do que antigamente, só faz uma comparação. Nós questionamos mais a sociedade, nós somos mais livres socialmente falando do que, por exemplo, os nossos avós e bisavós eram, com certeza. Então, essa questão aqui está muito correta. O sujeito pós-moderno é realmente um sujeito fluido, é realmente um sujeito que muda o seu comportamento a todo momento. Se a gente entrasse na teoria do Bauman, que dessa vez não caiu, ele traria a ideia de liquidez. Já vou até antecipar. Essa aqui é a questão que está correta. Muito simples. Entender o sujeito pós-moderno como sujeito de mudanças, de transformação, como um sujeito fluido. Certo? A questão B, vou só colocar aqui para mostrar por que elas estão erradas. O sujeito sociológico é fluido, assume identidades diferentes em momentos diversos e rompe aqueles elos existentes com o sujeito pós-moderno, que é coerente e unificado. Não, você já sabe que o sujeito pós-moderno que é o fluido. Então, tome um cuidado. O sujeito sociológico é um sujeito que tem os seus questionamentos, mas ele ainda é muito apegado à sociedade. Certo? O sujeito iluminista é dependente das teias e do contexto de interação onde se situa, sendo, portanto, criação de uma construção relacionada, atravessada pela cultura e pelas hierarquias sociais. O sujeito iluminista é um sujeito, lembra comigo, mais racionalizado e que questiona essas hierarquias. A D, a identidade é uma expressão da essência dos sujeitos e quando essa essência entra em contradição com as transformações da sociedade pós-moderna, produz-se a crise da identidade. Olha que interessante. A identidade é uma expressão da essência dos sujeitos. Tudo bem, a identidade é uma expressão dos sujeitos. E quando essa essência entra em contradição com as transformações da sociedade pós-moderna, produz-se a crise da identidade. Se você pensar como sujeito pós-moderno, se ele está questionando a sociedade em si, a ideia da identidade dele é o questionamento, isso não é uma crise, isso é a própria identidade dele. Essa é uma questão interessante. Então, não entre em crise porque essa é uma própria identidade do sujeito. E aí, a modernidade criou identidades fluidas, portanto diversas, que romperam com a costura que atava o sujeito e a estrutura, criando assim sujeitos descentralizados, imprevisíveis, contingentes e egocentrados. O problema é, imprevisíveis, se a gente já está mostrando como essa identidade é, mesmo que seja uma identidade fluida, a fluidez já é uma previsibilidade, não é imprevisível. Então, a correta aí ficaria a A. Depois, nós vamos para a questão 11. Essa síndice de teoria sociológica é bem interessante, porque vai falar de um cara chamado Thomas Marshall, que é o cara que vai fazer uma análise da estrutura da construção da cidadania, perpassando pelos séculos. Então, o Marshall, que já caiu na segunda fase da UEL, inclusive, ele traz a seguinte ideia, a construção da cidadania está relacionada à construção dos direitos, certo? Porque a gente sempre fala, ah, cidadão é ter direitos e deveres. O Marshall vai falar, não, cidadão é ter direitos. Quais são esses direitos? Século XVIII, direitos civis, século XIX, direitos políticos e século XX, direitos sociais, certo? Então, ele historiciza os direitos. Os direitos civis ligados mais à liberdade, né? Muito relacionado a iluminismos, liberdades individuais. Direitos políticos ligados diretamente às questões da formação das democracias, das repúblicas, então, direito de votar, direito de ser votado. E, mais lá no século XX, os direitos sociais, né? Que são direitos coletivos, como direito à moradia, né? Relacionados ao bem-estar social, à saúde, à educação, né? Então, vamos lá. Com base nos conhecimentos, cidadania e direitos, em Marshall, assinale a alternativa correta. O direito político ao voto, no século XIX, promoveu a distribuição igualitária de poder. Já? Você nem conhece Marshall. O direito político distribuiu igualitariamente o poder? Desde quando? Já está totalmente errado. B. Os direitos civis articulados à teoria liberal, tem uma relação, sim, independem do Estado, de modo que cada indivíduo é responsável pela sua garantia, bem como por sua liberdade. Não, eles dependem do Estado. Lembra, por exemplo, de um cara chamado John Locke, né? Que vai utilizar a ideia de contratualismo. Então, esses direitos civis estão relacionados, naquele momento, à ideia de Estado. Um Estado menos inchado? Sim, mas ainda relacionado a um Estado. C. Os direitos sociais surgiram na luta por liberdade contratual do século XIX. Tudo errado. Acabei de falar para vocês que o direito social está relacionado ao século XX. Formação do bem-estar social, pós-quebra da bolsa. Beleza? E D. Os direitos civis, políticos e sociais compõem o desenvolvimento progressivo da cidadania, distinguindo-se ao longo do tempo no processo de diferenciação das instituições que os reconheciam. Perfeito. E aí é interessante. As instituições vão reconhecendo aos poucos esses direitos. Outra coisa, esses direitos não se universalizam no momento que eles são criados. Então, por exemplo, o direito ao voto feminino não foi porque se criou em algum lugar e se deu a liberdade ao voto feminino que isso se universalizou. As instituições, aos pouquinhos, vão recebendo esses direitos. Então, está correta. E. Os direitos políticos precedem os direitos civis. Não. Direito civil, direito político e direito social. Essa é a ordem. Questão correta. A questão D. Certo? Então, teoria muito legalzinha. E aí a gente vai para uma outra questão, que é a questão 19. Aí sim, né? Estamos falando de um cara chamado Karl Marx. E faz tempo que não caía a ideia de fetichismo da mercadoria numa prova da UEL. Certo? E aí ele vai falar de inteligência artificial, chat EPT, certo? E aí ele fala, em relação às pessoas, com as coisas, pode ser problematizada com base... A relação entre pessoas e as coisas pode ser problematizada com base na teoria de Marx sobre fetichismo da mercadoria. A sinalha alternativa que apresenta corretamente a noção de fetichismo da mercadoria por Marx. Vamos lá? O que é o fetichismo da mercadoria? Primeiro, a mercadoria tem valor de troca e valor de uso, mas nós privilegiamos o valor de troca em detrimento do valor de uso dessa mercadoria. Certo? Ou seja, a mercadoria passa a ter vida própria. Marx diz assim, o caráter fantasmagórico da mercadoria. Vamos lá. A. A produção destina-se a criar objetos como mercadorias quando o meio social já dispõe antecipadamente de sujeitos desejosos por esses objetos. A. É assim. Então, primeiro os sujeitos estão querendo os objetos, aí vem a indústria e os fabrica. Ou é o contrário? A indústria fabrica e cria desejo nos sujeitos. Certo? Então, essa está incorreta. B. A mercadoria deixa de ter um valor por sua utilidade e passa a ter um valor simbólico. Opa! Então, a mercadoria deixa de ter um valor por sua utilidade, lembra o valor de uso, e passa a ter um valor simbólico, valor de troca. Ela passa a representar alguma coisa diferente da própria utilidade dela. Atribuindo-se a ela uma vida própria pela qual ela domina o seu criador. Perfeito. Isso aqui é fetiço da mercadoria puro. É a ideia de que, embora as mercadorias sejam nossas criaturas, são elas que nos dominam, são elas que dominam o criador. Certo? Perfeito. Vamos ler as outras só para a gente eliminá-las? As mercadorias fetichizadas são objetos que participam de rituais simbólicos de adoração. Esquisito para Marx. Pode até em outro contexto estar relacionado, mas para Marx isso não tem relação. Algo típico das sociedades tradicionais e que tende ao desaparecimento no capitalismo. Olha lá, muito interessante. Esses objetos de rituais simbólicos de adoração desapareceram no capitalismo. Por exemplo, pega um iPhone, há uma adoração por ele, peça aquelas filas enormes quando lançam um telefone novo. Então, incorreta. O mundo no qual as pessoas são dominadas pelas coisas que elas próprias criam corresponde à alienação. Fruto das relações de produção que antecederam o capitalismo. Não, o fetichismo da mercadoria é exatamente uma característica do capitalismo. Eu costumo dizer que ele é inerente ao capitalismo e exclusivo do capitalismo. Não só ele, como a ideia de mais alia, como a ideia de alienação no trabalho. São inerentes e exclusivos ao capitalismo, então não antecedem ao capitalismo. Certo? E. As relações sociais envolvidas na produção e na circulação das mercadorias apresentam-se imediatamente como relações entre trabalhadores realizando trocas de trabalhos concretizados. Não imediatamente. O trabalhador realiza e concretiza um trabalho, aquela mercadoria, primeiro, que não pertence mais a ele, porque ele está alienado. Então, não é ele que vende, não é diretamente, é indiretamente incorreto. Então, a resposta, como a gente já falou, é a B. Certo? E aí, a sequência já traz uma questão interessante. Mais uma vez, a Uel traz um pensador conhecido dentro das humanas, é lógico, mas nesse espectro de tantos pensadores. Ela trouxe mais um diferentão aí, que é um cara conhecido, que é o Domênico de Massi, porém, que trata de um aspecto interessante chamado ócio-produtivo. Gente, se você sabe que é ócio, e imagina que esse ócio é produtivo, não é difícil responder essa questão. Certo? O ócio-produtivo, ele não é um ócio alienante. Certo? É o momento onde você está na sua diversão, no seu lazer, no seu tempo de descanso, mas ainda assim está produzindo. Essa é uma característica muito comum dessa sociedade moderna. Certo? Então, ócio-produtivo, se você entende o que é ócio, entende o que é produtivo, fica fácil. Quer ver? Vamos lá. Com base na concepção de ócio-criativo. Criativo, e eu estou falando produtivo, mas tem a relação direta. De Domênico de Massi, assinale a alternativa correta. A intensificação do trabalho alienado e precarizado na sociedade pós-industrial amplia as necessidades sociais pela conquista do direito ao ócio-criativo, com um tempo de lazer descompromissado. Ócio-criativo, ócio-produtivo não é descompromissado. Há um compromisso, ainda você fica ali criando. Sabe se quando você está descansando, eu me vejo muito aqui, quando você está passeando com a sua família e você está vendo coisas e você está tentando criar negócio na sua cabeça, é exatamente isso. Vamos lá. A tendência da sociedade pós-industrial é a ênfase no trabalho pelo dinheiro, no estudo como obrigação e no lazer como expressão do ócio-criativo e mecanismo de fuga da alienação capitalista. Gente, seria o mecanismo de fuga da alienação capitalista. Deveria ser. Até os frankfurtianos criticam isso e vão trabalhar a ideia de indústria cultural. Mas não é isso que o Demacir quer dizer. O ócio-produtivo. Você ainda está tentando ali produzir, criar no momento de ócio. Então, muitas vezes até ele mantém uma certa, sabe? Mantém você na linha, vamos dizer assim. C. Ao elaborar uma abordagem centrada nas experiências das classes trabalhadoras Fabris, a teoria do ócio-criativo seria incapaz de captar as relações sociais em profissões mais recentes e dinâmicas. Claro que não. A todo momento nós estamos com a ideia de ócio-criativo. O nosso descanso dos indivíduos pós-modernos é um descanso criativo. É um descanso que a gente precisa estar pensando no que vai produzir, como vai produzir, o que vai fazer, o que vai criar. Certo? D. Ao enforcar o trabalho, estudo e lazer como atividades básicas relativamente autônomas, a teoria do ócio-criativo impediria o necessário entendimento sobre a erosão das fronteiras entre as atividades. Não, não é... Olha o que ele fala. Ao enforcar o trabalho, estudo... Não. O demácio não está falando quando você enforca, mata, né? Ele está querendo dizer folga, não falta o trabalho. Ele está querendo dizer no seu momento de ócio mesmo. Já determinado, inclusive, no seu sábado, no seu domingo, tá? E o ócio-criativo é uma fusão entre trabalho, estudo e lazer. E pela interpenetração entre as três atividades, a noção de tempo livre deixa de significar um tempo vazio. Perfeito. Olha que lindo. As coisas, elas se... Sabe? Interpenetram, como a própria palavra diz. O tempo de trabalho, estudo e lazer. Não tem mais uma coisa diferente. A hora que você está no lazer, você está pensando como é que você vai produzir. Entende? O que você podia fazer para melhorar no seu trabalho. É isso que ele está falando, desse ócio-criativo. Certo? E aí ele... A noção de tempo livre deixa de significar um tempo vazio. O tempo livre não é mais um tempo vazio. Você precisa estar fazendo algo para melhorar o seu trabalho. Certo? E muitas vezes, até no seu tempo livre, você está fazendo um curso. É o ócio-criativo. Certo? Então, ficou aí a alternativa E. E, por fim, eu quero fazer com vocês uma questão, que é a questão 35. Certo? A questão 35, gente, é uma questão que cabe, vamos lá, em história, em geografia, muito. Muito geopolítica aqui. Certo? E cabe também em sociologia. Você responderia mais entendendo das condições históricas do que entendendo das condições de teoria, por exemplo, de Estado. Certo? Mas... Vou fazer você entender aqui. Tem um textão, que nós não vamos ler, mas é um textão onde ele vai falar de quem? De ditaduras. Certo? É um textão que ele vai falar de democracias liberais. Seria legal você ter lido. Certo? Como sistema eleitoral e tudo mais. Beleza? Agora... E ele fala assim, ó... É interessante. Os níveis globais de democracia caíram em 2022, com patamares mais baixos que em 86. Quer dizer, ele está apontando que os níveis de democracia vão caindo. Certo? E aí ele fala, com base nos conhecimentos sobre a democracia e regimes não democráticos... Democracia e regimes não democráticos. Regimes ditatoriais. Certo? Considere as afirmativas a seguir. A democracia eleitoral, como a nossa, ó... A nossa democracia é uma democracia eleitoral. Certo? Nós vemos uma democracia eleitoralmente direta. Nosso voto é direto. Porém, a nossa democracia em si é uma democracia indireta, porque ela é também representativa. Nós escolhemos pessoas para escolherem as leis pela gente. Vereadores, deputados, senadores e assim vai. Então, a democracia eleitoral amplia e aprofunda os princípios da democracia liberal, tornando-se um referencial político para a superação da crise no sistema representativo. Certo? Então, quer dizer, a democracia eleitoral, ela aprofunda os princípios... E ela se torna um referencial político para a superação da crise do sistema representativo. Não, porque, na verdade, é o seguinte, a democracia eleitoral, ela está diretamente... Como eu acabei de falar, ela está relacionada a uma democracia representativa. Nós escolhemos representantes. Então, ela não é algo que vai se sobrepor, resolver as crises. Ela está relacionada a ela. Certo? Dois, a democracia deliberativa apresenta características que permitem a ela ser implantada em larga escala, constituindo uma alternativa viável à democracia representativa. Gente, democracia deliberativa seria mais ou menos o que nós chamamos de democracia... Então, escolhendo leis, certo? Regras. Gente, é impossível. E ele fala aqui o seguinte, né? A democracia deliberativa representa características que permitem a ela ser implantada em larga escala. Não é possível implantar uma democracia direta em larga escala. Você, como cidadão, é que escolhe as leis e não mais o representante. É impossível. E, por fim, a gente já sabe que a 1 e a 2 estão erradas. Já saberíamos lá o nosso 1, 2. Já temos o nosso gabarito. Mas vamos entender. 3. Autocracias eleitorais. Autocracia. Aquele poder. O alto poder. O poder de um indivíduo. Muito comum no mundo hoje, hein? Erdogan. Putin. Certo? Aqui na Venezuela temos dois casos de autocracia. Um morreu. Veio Maduro. Autocracias. Certo? Vamos lá. O próprio Netanyahu, né? Em Israel. Certo? Que são indivíduos que se perpetuam no poder. Vamos lá. As autocracias eleitorais apresentam o mecanismo de legitimação política definidos por regras democráticas. Em todos esses países que eu falei, existe votação. Existe pleito. E esses caras se mantêm no poder. Então, quer dizer, eles se legitimam no poder de forma autocrática pelo... Vamos lá assim, ó. Como ele falou assim, ó. Sabe? Legitimando-se pela questão do voto. Está totalmente correto. Por regras democráticas de sucessão de poder. Que é a ideia do voto. Mas eles ficam lá. O Maduro está lá. O Putin está lá. O Erdogan está lá. Certo? Eles vão se mantendo. E isso legitima o poder deles. Mesmo que seja uma autocracia. O mesmo cara no poder. Sempre, sempre, sempre. Tá? Citei aqui três, quatro nomes. Mas a gente podia pegar outros tantos. Tá? No mundo. Vamos lá. Quatro. Ditaduras como China. Impactam no equilíbrio da balança global de poder. Criando dependência econômica. E afetando os índices globais de liberdade e direitos humanos. Perfeito. O que acontece? O poder econômico da China. Ele muda a estrutura global de poder. Gerando. Afetando os níveis de liberdade e direitos humanos. Não tenha dúvida. Direitos humanos. O que se refere, por exemplo, ao trabalho sem direitos. Certo? A ideia de liberdade de expressão. Só para você entender. Na China, muitas das nossas redes sociais são proibidas. Então, as corretas estão aí. Três e quatro. Certo? Então, gente. Como eu falei. As questões que envolvem ali. Rousseau e o contratualismo. Hobbes, Locke e Rousseau. Caberiam em sociologia. A questão do Walter Benjamin. Que tem uma visão positiva da indústria cultural. Que vai falar da aura da obra de arte. Da democratização da obra de arte. Caberia que... E aí a gente tem a questão que é a questão 57. Certo? Sobre os povos originários. Também caberia. Essa questão que vai fazer para vocês. É o professor Samuel. Fechou? Valeu. Espero ter aí elucidado algumas questões. Espero que você tenha acertado todas elas. Valeu. Grande abraço. Até a próxima. Tchau. Obrigado.